O enxamezinho muito pequeno que estava aqui, que a gente tinha feito a captura dele Mas, né? Mas vocês vão ver o quanto esse enxame já desenvolveu Muito bom mesmo, certo? E só foi possível ele desenvolver rápido, porque o enxame estava nesse núcleo aqui, gente Vocês lembram, né? Então o que foi que a gente fez, né? A gente tinha feito a captura, um enxamezinho muito pequeno Tinha colocado nesse núcleo, botado um quadro com cria e uma lâmina de cera E aí, né? Foi o que a gente fez Transferiu para a caixa Só que como tem muito espaço na caixa, a gente forneceu mais Quatro quadros com crias de outros enxames Então ficou o enxame intermediário Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele está Pega aí a caixa Então, gente, eu vou estar aqui mostrando para vocês o quanto o enxame se desenvolveu nesse período, ok? Então, né, gente, está aqui o enxame Fumaça aqui por cima Pode levar Como está com pouco tempo O enxame ainda está estabilizando Para não puxar a lâmina de cera, ó Que eu tinha dado para elas Mas a rainha já fez muita postura Nos quadros Vamos lá, com um acento Nos quadros com cria Com um acento Mano alvado Olha só, né, gente Muita postura da rainha aqui nesse enxame Eu espero que seja uma rainha nova, né? E a postura está muito boa Eu acredito que sim Então, é só uma revisãozinha rápida Para vocês verem aqui, né, como é que está Olha só Muito bom, né, gente? Postura muito boa Acredito que seja uma rainha nova Que a gente tinha pegado aqui em volta Pode ser que esteja até do mesmo dos meus enxames Pólen, alimento, né? Se eu não vejo aqui a rainha Se eu ver ela, eu faço logo a marcação dela Então, gente Vocês podem ver aí, né, ó Vamos ver aqui se ela não está aqui, né? Muito bom Então Vou deixar aqui o enxame Que ele faz Depois a gente dá uma revisão melhor O enxame está se desenvolvendo E à medida que ele for desenvolvendo A gente vai mostrando aqui para vocês Na boca aí para a rainha não sair Então, gente, era isso Era só para mostrar para vocês Como foi que O enxame se desenvolveu, né? Um espaço de tempo até pequeno E esse ano ainda eu quero produzir nele Estava ainda aqui o manejo Na medida que ele for se envolvendo Eu vou mostrar para vocês Então, era isso aí Se inscreve no canal Curte o vídeo E aqui eu já posso considerar Uma captura com sucesso Ok? Então Vamos lá Vamos lá E aí Obrigado.